Onde vais, rio que eu canto, quero ver-te novo norte. Ah, no queixo, para onde vais, mãos de vida, não da morte. Vai no mar, barco à vela, vai de paz se abastecer, mais além, barco veleiro, Onde vais, rio que eu canto, nova luz já te alumia, lá no cais, para onde vais, nasce amor dia após dia. Voa, voa, oh gavião, sobre o mar de teu senhor, Que no cais, para onde vais, não há raiva, mas amor. Vai no mar, barco à vela, vai de paz se abastecer, mais além, barco veleiro, flor da vida, vai colher. Onde vais, rio que eu canto, nova luz já te alumia, lá no cais, para onde vais, nasce amor dia após dia. Ah, 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 ah